Olá, tudo bem? Nós estamos chegando mais uma vez aí onde você está para levar até você informações interessantíssimas, importantíssimas e mais do que necessárias sobre como é gasto o seu dinheiro pago através de impostos que chega também à Assembleia Legislativa para fazer todos os trabalhos de manutenção, de compras, de prestação de serviços, enfim, é o seu dinheiro que é utilizado para o pagamento do funcionalismo, do funcionário, de um funcionamento da Assembleia Legislativa, assim como de outros órgãos também públicos em todo o país, é assim que funciona. Mas a gente quer levar até você essas informações que você pode encontrar primeiro a todo instante no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que foi escolhida, eleita, digamos assim, apontada como a Assembleia mais transparente do Brasil. Então todas as informações que você queira estão no portal da transparência da Assembleia Legislativa. Mas temos ainda este programa que se chama Compras e Licitações, que leva até você também essa transparência. A cada vez que a gente chega até você, a gente está levando como é que é feita a licitação, como é que é feito o processo de compra dentro da Assembleia Legislativa. No programa de hoje a gente vai falar sobre veículos, a frota de veículos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Hoje vamos falar de duas licitações, a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e também sobre o seguro desses mesmos veículos. São duas licitações separadas, mas que caminham juntas para que a frota possa ser atendida da melhor maneira, para que os deputados possam desempenhar os seus trabalhos. Estou recebendo mais uma vez, com muito prazer, duas pessoas que já participaram de várias edições desse programa e que são as pessoas-chave dentro desse esquema. Começo apresentando, naturalmente, as mulheres primeiro. Sofia Rocha Lima, que é diretora de gestão e compras da Assembleia Legislativa no Estado de Goiás. Tudo bem, Sofia? Tudo bem. Tudo bem? Estou ótima. Prazer em estar aqui novamente. É sempre bom participar e é bom também estar na casa do telespectador falando sobre o nosso trabalho, que é super importante. Muito obrigada. Eu que agradeço e o telespectador também agradece muito. Posso tratá-lo com Sofia, né? Claro, claro. Podia ser diretora também, né? Mas, Sofia, fica mais fácil de a gente levar de uma forma até bastante informal ao telespectador, né? Como é o funcionamento da casa. Mas aí, a Sofia, ela representa aqui, nesse processo, a primeira etapa. A primeira etapa desse processo, quando se pretende comprar alguma coisa, quando se pretende contratar algum serviço, o primeiro passo é o departamento da Sofia, que é gestão e compras. Dali, ele segue para a licitação. E o diretor de licitações está aqui conosco para explicar sobre como vai funcionar esse processo em relação aos veículos da casa. Me refiro ao Rodrigo Moisés, que já veio algumas vezes no programa e, com certeza, para nosso prazer e para que o programa fique realmente representativo do que acontece na casa, é importantíssima a presença dos senhores dois, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui novamente com você, com a Sofia, né? Levando informação. Como você diz, mais transparência, né? Para a população do que a gente faz aqui, prestando conta, realmente, do nosso trabalho. Legal. Vamos lá. Assunto de hoje, então, fala sobre veículos. São duas licitações? Quem pode explicar? Sofia, começa? Explicando, Sofia? Posso começar. Então, a gente vai fazer duas licitações que são muito importantes para o funcionamento da casa. A primeira é a manutenção dos veículos que servem à Lego. Então, o que é essa manutenção? É um processo de conservação do patrimônio, que é muito importante a gente dizer que o patrimônio tem que ser preservado. Então, eu preciso fazer essa licitação, porque a gente precisa preservar o patrimônio. Segundo que, como qualquer carro, precisa de manutenção, senão você para. Até nós, né? Todo mundo, né? Se a gente também não tiver manutenção, nossa, a gente para também. Para também. E aí, essa manutenção, ela é muito importante, porque, como você sabe, o trabalho da Lego, ele não é restrito à cidade de Goiânia. É um trabalho que ele acontece em todos os municípios de Goiânia, de Goiás, porque a gente tem os deputados trabalhando, se locomovendo, indo para suas bases. E aí, essa manutenção, ela é muito importante, porque a gente também precisa pensar na segurança dos nossos servidores, dos nossos deputados e todo mundo que está utilizando a frota. Então, a manutenção é importante para isso. Acontecer um problema, a gente ter onde uma rede autorizada, onde esse carro, onde esse veículo possa ser levado para fazer a correção imediatamente, o mais rápido possível. Você falou sobre ter uma estrutura para atender isso tudo. Significa que não será aqui na Assembleia. Eu digo aqui porque estou fazendo o programa do estúdio da TV Assembleia Legislativa. Estamos dentro da Assembleia. Essa manutenção não será feita aqui, então será feita em uma rede conveniada? É isso? Sim. É isso? Isso. Ao escolher um fornecedor, esse fornecedor, ele tem que demonstrar que existe toda uma rede credenciada de oficinas, capaz de fazer essa manutenção preventiva e corretiva, espalhada nos principais municípios de Goiás e no Distrito Federal, que é onde essa frota pode estar deslocando. Então, pode ser que um deputado necessite de uma urgência no interior. Então, esse fornecedor tem que demonstrar que existe uma oficina capacitada, credenciada para atender naquele momento. Ou seja, você terá apenas um vencedor nessa licitação. Sim, sim. Apenas um fornecedor que, por sua vez, vai estender o atendimento através dessa rede conveniada com outros parceiros. Isso. Eles têm que demonstrar a existência dessa rede credenciada. Eles têm que demonstrar que tem um sistema de gestão, um software específico que faz o controle dessa frota. ela vai ter a vida de cada veículo. E nesse software vão ser apresentados os orçamentos para serem previamente analisados e aprovados. Então, ou seja, toda a frota vai ser gerenciada e controlada por um software que vai, inclusive, antecipar as revisões necessárias. Como foi disse, assim como nós precisamos de manutenção, os veículos também precisam de uma manutenção preventiva porque não deu problema. É a troca de pneu, é a troca de óleo, aquelas revisões periódicas que se fazem. Então, nesse sistema já vai apontar pela quilometragem e tudo que o carro tem que parar para fazer aquela manutenção preventiva e também, se acontecer algum acidente, algum sinistro, alguma avaria, serviço de lanternagem, de troca de peças, esse fornecedor vai ter que resolver todo esse problema, entregar o veículo em bom estado para a Lego. E esses veículos são todos de uma marca só? Ou quem for vencedor nessa licitação vai ter à disposição da Assembleia e dos deputados, vai ter também a prestação de serviço de determinada marca, A, B e C? Como é que vai funcionar isso? Então, Paulo, não. É toda uma frota de veículos que tem desde utilitários, veículos pequenos e veículos grandes, inclusive que servem a TV ALEC. E principalmente para os veículos mais novos, esse fornecedor terá que credenciar concessionárias autorizadas, porque tem veículos que estão ainda na garantia. Então, por exemplo, tem veículos que foram adquiridos junto à marca Ford. Então, vai ter que ter uma concessionária Ford que atende aquele veículo e está sob garantia. Teve veículos que foram adquiridos junto à Fiat. Então, terá que ter uma concessionária Fiat para atender esse veículo que está sob garantia. Fora as outras redes de oficinas para atender os veículos que não estão mais em garantia e que precisam dessa manutenção. Então, há vários critérios. Oficinas e também redes de concessionárias autorizadas. Para ficar claro para o telespectador, o título dessa licitação é manutenção preventiva e corretiva. O que significa isso? Sofia, explica isso para a gente. Rodrigo, explica. O que vem a ser uma manutenção preventiva? O que vem a ser uma manutenção corretiva? A preventiva é aquela que a gente faz, que a própria concessionária avisa, olha, você tem que vir aqui para testar, por exemplo, troca de pneus com 10 km rodados, 20 km rodados. 20 km? 20 mil. 20 mil, desculpa. 20 mil quilômetros rodados. E aí, essa é a preventiva. É como se a gente dissesse, olha, eu vou no médico, não estou sentindo nada, mas eu vou lá só para saber se eu estou bem. E a corretiva, na verdade, é quando você acontece o sinistro. deixei meu carro estacionado na rua e teve um arranhão. Aí eu vou lá na oficina, levo na oficina que foi autorizada ou credenciada, depende do veículo, e ele vai mandar um orçamento aqui para casa, para o setor de transportes aqui da Alego, dizendo exatamente quanto que vai custar e se isso vai ser autorizado. Aí, o departamento de transporte faz essa documentação, autoriza e o trabalho é executado, o serviço é executado. Então, pode ser que seja um pequeno defeito, como pode ser uma batida ou qualquer coisa, porque a manutenção, essa é a corretiva, no caso do sinistro também. Então, você falou de departamento de transporte e a gente tem uma reportagem que foi feita exatamente lá, nesse departamento, com o Maurício, né? Maurício Roriz, que é o diretor, é o diretor? Secretário. Secretário. Que é o secretário desse departamento. Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto. Um total de 133 veículos serve como suporte operacional para diversos departamentos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O secretário de transporte da casa, Maurício Roriz, explica o funcionamento das manutenções desses veículos. Os veículos na frota própria, eles têm o período dele, a cada 10 mil quilômetros, eles têm que ser feitos as revisões. Isso é controlado pelo nosso departamento da assessoria de junta de transporte, pelo assessor lá, que é o Tiago, junto com a equipe dele. Essas manutenções corretivas são também controladas. A gente sugere para eles, tem um calendário para isso, para fazer essas manutenções corretivas. E as preventivas, as revisões, também são feitas, têm que ser feitas pelas concessionárias autorizadas de cada veículo. No primeiro ano de sua gestão, o presidente da ALEGO, o deputado Bruno Peixoto, decidiu encerrar os contratos de locação e investir na compra de novos veículos. A medida visa gerar economia e facilitar o atendimento a diversas áreas da instituição. Os carros de apoio operacional, nós atendemos todas as comissões, 24 comissões aqui na casa, atendemos administrativamente. Procuradoria da mulher, a procuradoria, o setor financeiro, polícia legislativa, saúde, pessoa idosa. Então, todos aqueles departamentos que requisitam os veículos aqui da casa são atendidos. Outro ponto citado pelo diretor é a importância de manter a segurança e a eficiência dos veículos em dia. Todos os carros que foram comprados nessa gestão, eles já vêm segurados. Então, o seguro geralmente é de 12 meses e a gente já trabalha para esses seguros serem renovados, que também têm um projeto na casa para a renovação desses seguros. Na verdade, é contratação nova desses seguros, porque quando você compra o carro, ele já vem assegurado de fábrica. Só em relação à frota antiga, quais são os automóveis que a gente tem na casa e esses automóveis ainda estão em uso? Nós temos aí ônibus, nós temos a van, nós temos caminhão, que dão suporte para as atividades da casa, nós temos aí alguns corolas, corola que vai para a polícia legislativa também, e que atende a parte operacional. Legal. Falando então dessa primeira parte, dessa primeira licitação que vai acontecer, que é sobre a manutenção preventiva e corretiva. Isso já está nas suas mãos, Rodrigo? Sim, sim, o edital já foi publicado, Paulo. Então, essa é a oportunidade que a gente está divulgando sempre, dando publicidade e convidando todos os fornecedores a se cadastrarem no SISLOG, que é o sistema hoje do Estado que nós utilizamos para a licitação. E ela já está com data marcada para o dia 7 de maio, às 9 horas da manhã, nós iremos abrir a sessão para o julgamento das propostas dessa licitação. 7 de maio? 7 de maio, dá numa terça-feira, às 9 horas da manhã. Isso já está encaminhado então, agora é só esperar essa realização. Sofia, essa é a segunda parte aí dessa outra licitação, seguro dos veículos. O que é que tem de diferente dessa que a gente acabou de falar? Na verdade, o processo é praticamente o mesmo. A única diferença é que o seguro faz parte do processo de segurar o carro contra os acidentes e a gente não pode ficar com a frota também sem seguro, porque esses carros fazem parte do patrimônio. Então, você não pode simplesmente ter um acidente e ter perda de um veículo. A gente precisa do seguro exatamente para isso. Teve algum sinistro, a seguradora cobre esse sinistro que aconteceu e a Lego segue sem ter prejuízo porque é o patrimônio da empresa. Que está garantido, assegurado, assegurado pelas empresas. E aí, no caso de seguros, naturalmente, se supor que as grandes empresas seguradoras do Brasil vão se interessar por esse assunto. Já teve alguma manifestação? Então, Paulo, como é uma licitação pública aberta, então todas as seguradoras que preenchem os critérios de regularidade fiscal, econômica, financeira, podem participar. Então, nós estabelecemos os critérios de seguro, que são os critérios padrões. Seguro total do veículo, serviço de guincho, tudo aquilo. E aí, qualquer seguradora que preencha, que obviamente esteja regular, cadastrada como seguradora, poderá participar e apresentar a sua proposta de valores. A licitação dessa segunda parte que a gente está falando agora, que é o seguro, a gente falou primeiro sobre a manutenção da frota, agora sobre o seguro. Já tem a data acertada para a licitação? Sim, será no dia 6 de maio, um dia antes da manutenção. A gente faz o seguro dia 6 e a manutenção dia 7, para que durante esse mês de maio a frota esteja 100% pronta para rodar, segurada, com manutenção contratada e não haja interrupção na prestação de serviço. Então, como é que as pessoas, vamos repetir, como é que as pessoas interessadas, as empresas interessadas podem fazer parte dessa licitação? Então, como eu disse, hoje todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, utilizam o sistema Syslog, que é um sistema criado pelo próprio governo. Então, a empresa hoje interessada em contratar com o poder público, ela deve se cadastrar no Syslog, credenciar com toda a sua documentação, e ela estando uma vez cadastrada, credenciada como fornecedor, aí ela entra em qualquer licitação que ela tenha interesse de fornecer o seu produto, sua proposta, seu preço, ela entra, por exemplo, nessas duas que nós estamos falando, e lá ela apresenta a sua proposta de preços, e no dia marcado, então, para a abertura dessa sessão, nós iremos abrir todas as propostas de todas as empresas cadastradas, credenciadas, que apresentaram a proposta para essa licitação. Rodrigo, uma curiosidade, não sei se a gente já falou isso nos programas anteriores, mas a expressão correta é deserto, ou seja, ninguém se habilitar para competir naquela licitação. Já aconteceu isso? Paulo, já. Às vezes acontece pelos seguintes problemas. Às vezes, por falta de fornecedor, falta de produto mesmo, a gente teve até recentemente, conversando com a Sofia, problema de fornecimento de produtos odontológicos, escassez. Então, as empresas já têm poucos produtos, já têm um mercado privado para fornecer, e acabam não se interessando em fornecer para o poder público. Às vezes, os preços cotados e apresentados pelo poder público, a iniciativa privada não se interessa, ela pensa em ter lucros maiores, e os nossos preços sempre são realmente de acordo com o mercado, então ela não se interessa, não apresenta. E muitas vezes, a empresa, Paulo, ela não tem ou não cumpre os critérios, ela falta alguma certidão, ela está com algum débito com o Estado, algum tributo, então ela é impedida de participar, porque ela tem algum impedimento de regularidade fiscal. Essa documentação que é exigida dessas empresas, inclui apenas, ou exclui, no caso, nessas empresas, quando ela tem débito com o governo estadual só, ou municipal e federal também. Também. É regularidade fiscal municipal, federal, e da União, e da estadual. Sofia, quando passa pelo seu departamento, primeiro, o pedido que vem dos vários setores da casa. Vocês fazem um levantamento, como disse aqui o Rodrigo, de mercado. Isso para saber uma cotação básica, média, do preço daquele produto que está sendo pretendido. Quando vocês fazem esse levantamento, vocês levam em conta apenas o preço do produto no mercado, de uma forma geral aberta, ou levam em consideração também quando se trata de uma licitação, por exemplo, ou de uma venda, mas em que as empresas acabam fazendo até por força de volume, de venda, muitas vezes, acabam fazendo o preço até mais reduzido. Como é que vocês decidem isso, levam isso em consideração? Na verdade, a gente faz um trabalho que é bem minucioso, que a gente procura no mercado esses valores, os preços. Normalmente, a gente busca no mercado, pega três ou quatro, os valores mais altos, que estão discrepantes, ou os que estão muito abaixo do preço de mercado, que a gente imagina que aquela pessoa não vai conseguir entregar naquele preço, a gente descarta. Essa é uma prática. E aí, a gente também faz uma outra busca, que é através desse sistema do Syslog, que é buscar compras que já foram realizadas por outras entidades. Então, você busca atas de preço, compras similares, e aí você junta todo esse histórico das compras similares, das atas de preço com o preço do mercado, e você faz uma média. Por quê? A intenção é sempre fazer a melhor compra. Menor preço, melhor produto, a entrega mais no prazo correto, e que esse fornecedor esteja apto com toda a documentação. Então, são vários critérios para que esse fornecedor consiga fornecer um serviço ou um produto aqui para a gente. E aí, por que algumas vezes, você estava perguntando sobre o item deserto, sobre uma fracassada, alguma coisa desse tipo? Isso acontece quando você tem produtos de valor muito baixo, que o fornecedor não tem interesse em reduzir ainda mais o preço dele para ele atender à legislação que exige que o órgão público compre e tenha o produto mais barato. Então, ele acaba não se interessando. Mas, nesses dois casos, dessas duas que vão acontecer agora, que é a manutenção e o seguro dos veículos, esse, com certeza, a gente não vai ter dificuldade. Porque esses fornecedores, eles já estão acostumados. Dentro do Estado, você já tem muitos órgãos que fazem esse tipo de coisa. Então, a gente não vai ter dificuldade, não. Está bem. Para encerrar, a gente tem poucos minutos. A gente espera que a gente não tenha nenhuma dificuldade. Que a gente tenha um número de fornecedor suficiente. Qual vai ser o critério para escolher o melhor preço? Porque o serviço de carro depende muito. Vai ter que ter uma tabelinha? Bem rapidamente, por favor. Não, Paulo. No de manutenção, a gente já fez uma estimativa de custo anual. Então, por exemplo, a gente estimou para essa flota de 133 veículos, um custo de cerca de 980 mil. E o melhor preço vai ser pelo menor desconto. Então, em cima desse parâmetro de 980 mil, quem der maior desconto, vence. Nós acreditamos que nós vamos ultrapassar o desconto acima de 10% nessa licitação. Então, a gente vai ter um... Esses 980 por ano inteiro? Por ano inteiro, isso. É pouco, não? Foi o que foi calculado em si. Até porque tem muitos veículos novos, né? Então, a gente pensa que a manutenção ainda... E a maioria é segurado. Então, muita manutenção, dependendo, vai mais para a seguradora do que para essa empresa. Então, por isso, como a Sofia disse, a gente espera que tenha fornecedores interessados a comparecer. Tá bem. Mais alguma coisa? Acrescentar? Não. Já o de seguro, não. O de seguro é menor preço, sim. Quem apresentar o menor preço por apólice, por veículo, será o vencedor. O de manutenção, maior desconto em cima do preço. O de seguro, menor preço por apólice. Tá, a manutenção, então, é o prazo final, antes da realização do pregão, não é isso? Isso. O pregão? Vai ser dia 7 de manutenção. Dia 7, às 9 horas da manhã. E um dia antes, o de seguro dos veículos. Isso, dia 6, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Tá bem. Rodrigo Moisés, que é o diretor de licitações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Obrigado mais uma vez pela participação do programa e pelas explicações. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Sofia Rocha Lima, diretora de gestão e compras da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Também foi um prazer rever, um prazer receber mais uma vez. Obrigada e espero voltar outras vezes para falar desse assunto que eu adoro. Que bom. Eu tenho certeza que o telespectador que está acompanhando esse programa também já está adorando, porque ele está sabendo como é que funcionam as coisas dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Transparência, transparência absoluta como quer o presidente Bruno Peixoto, que já tem o portal da transparência eleito como o mais transparente do Brasil. E a gente aqui, através desse programa, aos poucos, a gente vai levando essas informações para você também, com, digamos, o testemunho até das pessoas que lidam com a compra de objetos, de produtos, de serviços, com o seu dinheiro pago através de tributos, impostos e etc. Você quer saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, não é isso? Então, não perca essas edições que a gente está fazendo desse programa, compras e licitações, que tem a produção da competente, simpática e amiga Eunice Fleury. Grande abraço a todos. Até o próximo encontro.